Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clos no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother ou não garoteia não Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias e mais, se você puder e quiser deixar um like neste vídeo Eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, seguinte, cá estamos, quem sabe talvez, numa segunda-feira Segunda-feira de uma semana que muito provavelmente nós teremos aí os primeiros sneak peeks da atualização de Natal do Clash of Clans E com certeza eu vou trazer pra vocês aqui no canal E o que que acontece meus amigos? Num desses vídeos recentes eu falei pra vocês que eu iria comprar um pacote especial que está aqui, olha só A gente tem uns pacotes bem interessantes aqui na loja E eu falei pra vocês que iria comprar um desses pacotes aqui, já pensando em algumas outras coisas E é sobre isso que eu quero falar pra vocês Seguinte meus amigos, eu tenho aqui uma vila que está praticamente maximizada Faltam uns muros aqui, alguns canhões e armadilhas, é isso que falta nessa vila Os meus heróis estão maximizados, as minhas tropas aqui não estão maximizadas É uma das coisas também que está apertando pra mim aqui Eu sempre digo pra vocês que depois do centro de vila nível 8 você termina o up das suas construções Mas não termina o up das suas tropas e olha que eu acabei germando aqui algumas tropas e me faltam bastante tropas pra atualizar ainda Mas ainda assim meus amigos, a vila está bem adiantada, cara, está bem adiantada mesmo Aí me veio um pensamento na mente, cara A Supercell, quando lança esses pacotes aqui, obviamente lança pra todo mundo, todo mundo tem a oportunidade de comprar Esse pacote aqui, que é o primeiro pacote, que vem 2 milhões de elixir negro 15 livros dos heróis, 5 livros universais e 3 runas de elixir Nunca apareceu Mais pacotes como esses aqui apareceram somente pra alguns jogadores em algum momento Agora não, todo mundo tem Se você entrar na sua vila centro de vila nível 7, tem esse mesmo pacote pra você comprar E é um pacote extremamente barato, 6 vezes mais barato E que me estranha, me estranha muito Por que gente? Por mais que esse pacote esteja disponível pra todo mundo O que que acontece? Os caras que gastam no Clash of Clans são os mesmos São os caras focados no push E esses caras que são focados no push Esses caras já estão com as vilas ou igual a minha ou upadas Totalmente upadas Ou seja, quando a Supercell lança um pacote desse aqui A Supercell tá lançando esse pacote aqui, meus amigos Acredito eu, não tenho essa informação, mas acredito eu Que a gente vai ter alguma atualização inserindo heróis no jogo É isso mesmo Como eu disse pra vocês alguns dias atrás Você pode sobrepor a quantidade máxima dos seus itens mágicos Como por exemplo, acontece com essa poção de recursos que eu tenho aqui Depois da próxima atualização não vai poder mais fazer isso Só que você vai poder comprar na loja E comprando aqui você consegue sobrepor a quantidade máxima Vai ser o único jeito que você vai conseguir sobrepor a quantidade máxima Permitida no seu armazém, entre aspas, de itens mágicos Tendo isso em vista, meus amigos Acredito eu que a Supercell tá preparando um novo herói Sério mesmo, cara É o que eu penso, velho E pensando nisso, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não preciso de Elixir Negro A única coisa que eu tenho pra opar com Elixir Negro nessa vila aqui O Golem tá terminando E eu tenho agora o Servo, que é 180 mil Que eu tenho quase 180 mil aqui Então só por isso já não faria sentido eu comprar 2 milhões de Elixir Negro Mas aqui nós temos 5 livros universais que podem me ajudar na próxima atualização Tem ali tropa chegando Tem umas coisas interessantes chegando na próxima atualização E eu posso utilizar o livro universal pra opar essas coisas aí Além dos livros dos heróis, cara Pode ser que não venha nada relacionado com heróis Ou níveis de heróis Ou um novo herói Na próxima atualização Mas acredito eu que a Supercell está trabalhando nisso Então por isso que eu vou comprar isso aqui A dor no meu coração Vai ser deixar 2 milhões de Elixir Negro parado, cara Eu vou ficar com 2 milhões de Elixir Negro parado nessa vila Mas fazer o que, cara? Vamos esperar aí Vamos ver o que vai acontecer A única coisa que aconteceu aqui foi minha bateria quase acabar Como vocês já sabem Eu sempre compro as coisas lá no Android Então o que eu vou fazer, meus amigos Vou entrar no meu Android aqui Vou abrir o Clash of Clans Vai fechar aqui pra vocês do jeito que vocês estão vendo aí Fechou pra vocês Bom, meus amigos Tô de volta aqui Tô de volta E vocês já podem perceber que eu tenho mais de 2 milhões de Elixir Negro Não é de Elixir não É 2 milhões de Elixir Negro, meus amigos Vamos lá Cara, aconteceu um probleminha aqui Que eu gravei todo o vídeo E depois eu percebi que não tava gravando, cara Nossa, que merda, véi Que merda Mas beleza, vamos lá Vamos fingir que eu tô vendo pela primeira vez Assim, sabe? Retardado vendo pela primeira vez Olha, gente Vamos lá Aqui temos vários livros 15 livros dos heróis Olha que show de bola Eu nunca vi isso antes aqui Eu nunca nem fiz aqui Ataques, ó Durante o vídeo anterior Errei ataques Fiz ataques E tudo mais Gente, se vocês estão vendo aqui Nem fiz Mas beleza Vamos fingir que a gente vai começar a fazer agora Beleza, vamos lá Dada as brincadeiras aqui A gente tem aqui, meus amigos Vamos ver aqui, ó 15 livros dos heróis Não vou usar pra nada? Não, não vou usar pra nada Até porque todos os meus heróis já estão maximizados Só que como eu disse Eu tenho aqui um fundo E não é mensagem subluminar Não é nada que a Supercell tem dito, não É que eu acredito que vai chegar algum herói aí Por conta disso que eu falei pra vocês no início do vídeo, né? Então eu vou deixar aqui esses livros dos heróis Pra quando aparecer algum herói Ou quem sabe, talvez Algum nível a mais de herói Que eu acredito que não vai acontecer Níveis de heróis aí acima de 60 Eu acho que vai demorar um pouco mais pra acontecer Tenho aqui também os livros universais 5 livros universais Que eu posso utilizar na próxima atualização Tenho também aqui 2 livros das construções Que eu também posso utilizar na próxima atualização Dependendo do que for chegar E livro dos feitiços aqui também Show de bola, beleza? Aqui a gente tem também Essa runa do Elixir Que vai ser bem interessante pra gente usar aqui Pra alparar as nossas tropas, né? Então a gente tem aqui as tropinhas A gente tem tropa de Elixir pra usar Então a gente vai poder usar aqui Esses itens mágicos, beleza? O que me dá pena, meus amigos É isso aqui Toda vez que eu entrar nessa vila Toda vez que eu fizer um vídeo nessa vila E vocês observarem essa quantidade de recursos Que eu tenho aqui E vocês vão falar Caramba, vinho Essa quantidade tá indo pro ralo É, mano Tá indo pro ralo Eu espero Espero que a gente tenha alguma coisa Pra gastar com esse Elixir negro aí Pra não ir tudo pro ralo, cara Pra não perder tudo assim De mão beijada, beleza? Aí o que a gente vai fazer, meus amigos? Pra gente conseguir finalizar esse vídeo aqui Eu vou utilizar as tropas de Elixir negro Cara, eu não tenho sorte, velho Nem pra isso, velho Nem pra isso A promoção hoje é tropa de Elixir negro Cadê treinar tropas aqui, ó? Tropas de Elixir negro estão mais baratas Até pra isso eu economizo Esses milhões de Elixir que eu tenho aqui, mano Que pena, cara Que pena Beleza? Vou procurar uma vila aqui Na hora que eu achar Eu volto com vocês Opa, 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 opa Menininho Olha só, menininho O que eu tenho aqui Tem uma vila interessante 500 mil de cada recurso E a gente vai atacar essa vila aqui Duas bruxas embaixo Mais três lançadores aqui Duas bruxas aqui Mais três lançadores aqui Beleza? Aí aqui A gente vai jogar golem e golem E a gente vem com a máquina de cerco Vamos com a máquina de cerco ali Pra gente dar aquele direcionamento E preparar os nossos feitiços aqui Pra gente conseguir fazer alguma coisa, né? Vamos lá Vou colocar os lançadores aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Beleza? A gente vai indo de boa Vamos vindo aqui, ó Vamos vindo aqui também Aqui também E a gente vem com as valquírias Aqui a gente congela Congela, 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 menininho Congela Congela tudo aí Congela tudo aí, menininho Opa Não tô clicando Nossa, soltei o feitiço de gelo, cara Eu não tinha trocado Que merda, cara Que merda, hein? Que merda Levamos aqui a parada que a gente precisava Show de bola Vamos colocar um feiticinho de fúria aqui, ó Hum, mano Que merda Nossa, não era Peraí, 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 peraí Manter a vida dessas nossas tropas aqui Né? E aqui a gente faz isso aqui também, ó Pra gente ver se a gente consegue levar essa parada Antes que a gente morra, né? Será que a gente consegue levar aqui? Levou, levou Fácil, 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 cara Bem fácil pra gente conseguir levar essa parada aqui Colocar mais uma coisinha aqui, ó Vamos curar um pouquinho as nossas tropas, né? Tentar deixar a nossa vida aqui No caso a vida dos heróis o máximo possível, né? Pra dar aquele up pro segundo ataque Jogar o feiticinho aqui no meio Bacana A gente joga um outro feitiço aqui Show de bola, cara Show de bola A pena aqui, meus amigos É um elixir negro que sempre vai para o limbo Né? Então a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de situação Para os próximos vídeos Até que a Supercell lance alguma coisa Pra gente gastar esses 2 milhões Até porque pra gente gastar 2 milhões de recursos Vai muita coisa, mano Muita coisa Pelo menos o farm de quem então aqui A gente já conseguiu, beleza? Vou treinar as tropas e volto com o segundo ataque Beleza, meus amigos Vamos lá Vamos lá que a gente encontrou uma outra vila aqui Que a gente vai entrar do mesmo jeito que a gente entrou Naquela primeira, beleza? Vamos lá que 2 aqui 3 aqui A gente vem com 2 aqui E a gente vem com... Peraí, 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 peraí 1, 2, 3 aqui Show de bola, cara A gente vai entrar por aqui, ó A gente vai entrar por aqui, ó Cadê a máquina de cerco? Vamos vir com a máquina de cerco por aqui, ó Vem por aqui, maquininha de cerco Vem por aqui A gente coloca o golem aqui Coloca outro golem aqui Depois a gente consegue manter a vida dessas nossas tropinhas Beleza, tá funilando bem ali A gente vem aqui Entra aqui também Entra aqui também Joga os lançadores aqui no meio E a gente tenta buscar aqui, ó Vamos buscar o meio aqui, ó Buscar o meio aqui, ó Show de bola Show de bola Aqui a gente já faz uma paradinha aqui, ó Bacana Que a gente não conseguiu, cara Não conseguiu entrar onde a gente queria Peraí, 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 peraí Peraí Calma aí Opa Vamos manter a vida aqui das nossas tropas Aqui a gente joga mais um feitice aqui, ó Que a gente congela essa parada Congelar pra gente não ter problema, né Show de bola? Show de bola, show de bola A gente precisava fazer 3 estrelas aqui, mano A gente precisava fazer 3 estrelas aqui Pra gente conseguir alguma coisa que é o nosso bônus, né Aí tá beleza Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Vamos dar a volta aqui A gente tem ali uma bruxinha do outro lado A gente tem uns feiticinhos aqui Dá pra gente fazer alguma coisa Vou curar um pouco esse golem aqui Golem é interessante que a gente cure Tá curado o golem Bacana, bacana O golem tá devagar ali Mas beleza Por enquanto, beleza Eu acho que dá pra gente dar o PT aqui, mano Eu acho que dá pra gente conseguir fazer o PT aqui, ó Aí aqui a gente faz essa paradinha aqui Congela um pouquinho essas defesas, né Mantém uma curazinha aqui, ó E eu acho que a gente vai conseguir dar um PT Eu acho que sim O golem vai dar a volta no mundo Não sei porque que esse golem vai dar a volta no mundo aqui Onde você tá indo, amigão? Você tá indo? Me fala onde você tá indo, amigão O que você tá querendo fazer, cara? Ajuda a gente aí, véi Faz essas coisas não Tá garoteando, tá dando a volta no mundo, véi Dando a volta no mundo ali, ó Vamos usar aqui o poder da nossa rainha Pra gente levar essas construções E a PT Sendo PT, meus amigos Sabe o que vai acontecer? A gente vai ganhar mais bônus, cara 3 milhões Eu acabei de ganhar 3 milhões de bônus, ó Farmzinho bacana Elixir Negro pro Limbo E a gente volta aqui, ó Mais bônus, ó 3 milhões e 100, cara Olha só aqui que eu já tô Olha a quantidade Ou seja, meus amigos A gente começou o vídeo aqui Deixa eu ver quanto tempo falta Falta um dia e 14 horas A gente começou aqui O vídeo praticamente sem nada de recurso E a gente terminou assim, ó Do jeito que vocês estão vendo 3 milhões e 100 Aqui na minha torre do tesouro E mais um monte de... Nossa, cara É muita grana, véi É muita grana Só que falta aqui Um dia e 15 horas Pra gente terminar aqui A nossa próxima construção Que é uma mina de ouro E só depois disso, meus amigos A gente vai conseguir colocar Alguma coisa a mais Já tá aí, cara Já tá aí Já tô aqui com bastante recurso Pra gente colocar as nossas construções Pra atualizar Já tô aqui com bastante Itens mágicos Pra gente, quem sabe Colocar um próximo herói aí Pros níveis mais altos Rapidamente, cara Então por isso que eu comprei Esse pacote aqui Eu espero que vocês Sejam gostar do vídeo Até o próximo vídeo Fui falar aquele abraço E é isso aí Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau